Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Jublinder e no vídeo de hoje a gente confere aqui mais informações sobre o jogo Scam que é um game que tá fazendo bastante sucesso ultimamente, ele postou uma gameplay que eu até postei aqui no canal e essa gameplay chegou a 5.5 milhões de visualizações, o jogo gera um hype ali daqueles hype de No Man's Sky, mano então ele tá muito fera mesmo e hoje a gente vai conferir mais informações sobre esse novo jogo de sobrevivência e mundo aberto na prisão, pra quem não conhece o jogo dá uma olhada lá no primeiro vídeo que eu fiz sobre esse game ele vai tá aí na descrição, pra vocês darem uma olhada e verem como é que ele funciona a ideia dele é bem top, a ideia é que a gente vai tá preso em uma prisão e o nosso objetivo vai ser sobreviver em meio a uma ilha com vários prisioneiros que tão dentro dessa prisão, que é bem grande mesmo então vai ser um mapa aberto pra gente poder sobreviver em meio a vários inimigos no online, cara então vai ter pvp, vai ter o sistema full loot, a gente consegue pegar ali se a gente matar o cara ou ir todos os instins dele e vai ter aquele sistema de clãs também dentro dali dessa ilha, que é bem grande, vai ser tipo os caras reservaram uma ilha pra ser uma prisão eu não sei muito direito como é que vai ser o mapa, se a gente vai poder sair dessa ilha, se a gente não vai poder porque eles ainda não divulgaram, coisa que eles divulgaram foi o sistema de combate do jogo a gente vai ter vários rifles, vai ter armas ali mais primitivas né mano não vai ter aquele rifle cabuloso, vai ter mais algumas armas ali caseiras pelo fato da gente tá no meio de uma prisão né mano então a gente não vai ter tanto recurso pra poder fazer as armas a questão da bala também vai ser bem escassa e por conta disso eles acabaram fazendo várias armas emelixir aquelas armas brancas, como por exemplo ali, taco de beisebol, facas etc que deixou o game bem mais da hora sem contar a parada do Unarmed Combat, que seria ali o combate com a mão o jogo vai explorar um tema ali um pouco no estilo de UFC onde a gente consegue dar uns socos bem cabulosos e também desviar os socos ali do nosso oponente a ideia dele tá bem interessante mesmo pessoal eu vou deixar passar uma gameplay de fundo do mapa do game pra vocês verem ali como é que os gráficos tão feras cara pelo que parece ele vai ser um pouco pesado rodando ali em PCs medianos eles não querem fazer um PC tão foda mas também não vai rodar facilmente ali em qualquer PC o jogo vai ter elementos survival como por exemplo ali, aquela ideia de você ter que comer comida pra poder sobreviver e também a ideia de stamina onde a gente não pode sair correndo ali pra sempre e a gente também vai ter mais aquela parada de vida sangramento, onde se por exemplo o cara der um soco na nossa perna a gente vai ficar mancando se o cara der um soco no nosso braço a gente vai ter que trocar a arma de mão dependendo então tem uma ideia bem realista ali nesse quesito a gente vai ter tanto locais ali de floresta onde a gente vai poder encontrar animais selvagens ou locais onde a prisão vai estar mais abandonada que vai ser bem tenso mesmo mano bom, a gente também vai ter como eu falei animais selvagens esses animais vão poder ser mortos pelos humanos no caso pelo seu player só que vai precisar de mais de um player pra matar de acordo com os desenvolvedores eles vão ser bem fortes então vai ser bem tenso mesmo cara pra gente poder matar esses animais selvagens sejam lobos, ursos, etc e com eles a gente consegue fazer armaduras e roupas pra poder melhorar ali o nosso personagem por exemplo fazer uma armadura de pele uma parada do tipo que vão ajudar tanto no frio quanto também no PVP onde vai por exemplo dar menos dano se você tiver com uma armadura ali de pele vai ser uma coisa desse tipo coisa que eu achei bem interessante também é a customização do player a gente consegue modificar o nosso player por exemplo a gente coloca um cara mais gordo ele vai correr menos mas ele vai ser mais forte se a gente colocar por exemplo um cara mais magro ele vai correr bem mais rápido mas só que ele vai ser mais fraco então a gente tem que ver mais ou menos essa ideia outra coisa que eu achei interessante se você botar por exemplo um cara mais gordinho e tal o cara não vai conseguir correr tanto em questão de estamina e se a gente colocar um cara mais magro as vezes ele também não vai conseguir correr tanto por exemplo um cara mais alto ele também não vai conseguir correr tanto mas se você pegar um cara baixinho ele também não vai conseguir por exemplo subir em determinados locais então vai variar cara a maneira que você cria ali seu personagem vai variar no que ele vai poder fazer ou não dentro do game então eu achei bem interessante mesmo essa ideia sem contar a parte de customização a gente consegue modificar ali por exemplo o cabelo etc bom eu estou esperando pra caramba esse game e a Gaming Piles e a Crotin que é a desenvolvedora aí do jogo estão botando muita fé e dando atualizações ali dele direto a data de lançamento do Scam está prevista ali para 2017 e a publisher dele é a Developer Digital que está aí com um canal no YouTube que está postando atualizações dele direto eles estão prometendo que vão fazer uma live na Twitch mas ainda não tem ali uma marcação para quando que vai ser a live eu acho que vai ser bem interessante essa ideia de live então vamos esperar para ver essas lives ali do Scam bom pessoal basicamente esse daí foi o vídeo queria agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final esse jogo está muito fera mesmo comenta aí o que você achou dessa ideia de um jogo de mundo aberto onde você está basicamente ali na prisão eu achei muito top mesmo essa ideia eu já tinha feito um vídeo sobre o jogo só que eu só botei a gameplay dele para vocês e agora eu resolvi falar mais um pouco falar ali sobre como é que ele vai ser e etc bom pessoal o link do último vídeo que eu fiz sobre o jogo vai estar aí na descrição se você quiser dar uma olhada eu recomendo para você entender mais ou menos ali como é que ele funciona e ver a gameplay também que ficou bem interessante mesmo beleza? bom pessoal é isso aí estamos juntos sempre dá um like aí embaixo comenta aí o que você achou e compartilha o vídeo nas redes sociais que eu vou ficar muito feliz se você tiver uma ideia de jogo novo ou também de uma lista que você queira que eu faça ou algum jogo que você queira que eu faça mais vídeos aí sobre ele comenta aí embaixo também que vai ser bem interessante é nóis pessoal valeu e fa falou